E aí, amigos de Youtube, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil HD Remastered. Continuando aí o nosso detonado, né, agora é o vídeo final, galera, vamos finalizar aqui esse jogão, beleza? Let's go, vamos que vamos aí, a todo vapor aqui, cara, condossurinha da Dio, deixa eu ver como é que, nossa, cara, deixa eu arrumar isso aqui. O que eu vou fazer, cara? Deixa eu arrumar essas paradinhas aqui. É o seguinte, mano, eu vou pegar a granadeira, tá ligado? Cadê ela? Tá lá embaixo, mano. Depois a gente pega a Magna. Cadê você, querido? Ah, deixa eu pegar os... Modisks, né? Modisks. Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo, clicando no gostei, adicionando vídeos favoritos, beleza? Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Deixa eu ver se tem mais munição aqui, peraí. Caramba, só tem isso, velho. Não sei se tem mais alguma coisa pra gente pegar. Combinado. Belezinha, eu vou levar uma plantinha, né, cara? Porque se der zica do pântano, eu vou usar a parada, né? Vai, deixa eu usar o... Levar só um spray, vai. Vamos que vamos. Bom, basicamente aqui no final, a gente tem algumas coisas pra fazer bem importantes aí. Primeiro, né, eu vou salvar o Chris. É, salvando o Chris a gente ganha um troféu. Mas antes, a gente tem que usar os Modisks em três lugares diferentes, mano. Primeiro vamos... Deixa eu ver, cara, onde é que a gente vai primeiro? Oxidão, aqui, ó. Não, aqui não, velho. Vamos sair aqui. Tá. Deixa eu já equipar a minha arma aqui. Ah, deveria ter vindo com a shotgun aqui, mano. E depois ter pegado a granada... Puta, vou ter que voltar lá. Bia, tá. Depois eu pego a... Essa granada daqui é melhor, né? Mas só pra... Matar os outros inimigos do outro lado, né? Vamos usar um pouco a shotgun aqui. Sem pressa, cara, sem pressa. Não, não é essa. Shotgun... Tá. Deixa eu ver se é aqui que é onde a gente tem que ir. Não tô muito lembrado dessas paradas aqui, velho. Ah, aqui mesmo. Barulho estranho, mano. Vou me empurrar aqui que vai ter mais munição de... De shotgun pra gente pegar, né? Ó. Maravilha. Sem miséria. Ai, filho da puta. Arrombator. Pera aí. Puta, gastei um tiro a mais ali. Eu tinha morrido. Eita. Explodiu aqui, velho. Que merda é essa? Que que é isso? Ah, tá. Oi. Caralho. Ah, tá de zoeira. Olha, mano. Caralho, velho. Nossa, mano. Tá. Caralho, que barulho estranho, mano. Ah, tá aqui. A gente vai usar o primeiro modisco, ó. Tá. É, são três. Tá vendo ali? Ali é onde o Chris tá preso, velho. Aqui é uma bateria. Pra que que eu vou precisar dessa merda? Então, onde é que eu ia sair? Ah, aqui. Saída é aqui, ó. Cara, deixa eu voltar ali pra... Apesar que eu já posso ir aqui e usar o outro modisco, né? Vamos lá fazer rapidão. Acho que no vídeo anterior eu falei que eu ia usar nessa sala aqui. É... Mas depois eu resolvi. Tá vendo aqui, ó? É, são três. Aí eu resolvi deixar pra usar tudo de uma vez, né? Deixar tudo no inventário bonitinho. E usar tudo aqui nesse último vídeo. Belezinha. Faltou só mais um que a gente vai usar daqui a pouco. Ah, tá. Aqui é o seguinte. A gente vai fazer o trampo dessa cápsula ali agora. Antes eu vou passar ali no baúzinho. Porque eu vou levar uma plantinha. Porque... Já viu, né? Vai que da merda! Ah! Ah! Deixa eu dar uma passadinha aqui. Hum... Tá, agora é o seguinte. Eu não sei se você leva shot ou se você leva... Tá, eu vou levar a granadeira, vai. Eu vou levar mais uma plantinha também. Belezinha. Suaves. É, galera. Chegamos aqui. No final do jogo. Pera aí. Aqui do lado esquerdo... Tem um elevador pra gente acionar. Nossa, a gente vai ter que dar um rolezinho antes de... Puta que pariu. E aí se der merda, cara? Tomara que 15 tiros aqui seja o suficiente, viu? Vou fazer a limpa aqui primeiro. Pera aí. Cadê o outro? Opa! Caramba, 3, velho. É bom matar esses inimigos aqui. Primeiro. Porque... A gente vai ter que pegar um negócio bem perigoso aqui, galera. Aqui, ó. Advertência. Não pode... Não pode digitar e tal. Senão vai dar merda. Tá. Beleza. Aqui não tem problema. A cápsula tá vazia. A gente vai ter que voltar... Lá no baú de novo. Baú não. Vamos ter que ir naquela sala onde a gente usou o segundo modisk, né? E nada de baú. É malandro. É malandroviski. É malandroviski. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Lembrando aqui que... Terminando aqui a campanha com a Jill, né? Eu vou gravar aí com o Chris, beleza? Só aguardarem um pouquinho aí. Que eu vou começar a jogar com o Chris. Deixa eu ver. Tá. Aqui tá a parada. A gente vai encher a cápsula, né? Pronto. Agora ela tá cheia. E tá bem perigosa, galera. E é o seguinte, ó lá. Se correr e tal, poderá mandar uma explosão. Pois é. Não posso correr. Eu acho que a gente pode ter dado umas... Umas ameaçadas ali, né? Mas eu recomendo que não... Não... Arrisquem, né? Vou mandar aqui bem de boas. Com briocates na mão. Porque se o bagulho explodir, já era, mano. Tenso, né? Tenso, né? Recomendo aí. Recomendo não, né? Tem que usar o... Sem ser o analógico aqui, né? O direcional normal. Porque senão... Já era, beleza? A não ser que você esteja aí usando o controle clássico, né? Ah... Deixa eu ver. Vamos pra cá. Por isso que é bom a gente vir aqui antes e matar os inimigos, cara. Fazer a limpa, né? Pra deixar o perímetro aqui de boas. Pronto. Ela não precisa... Não precisa selecionar, não. É só apertar em cima que ela já coloca. Pronto. Liberado. Já posso correr. E agora a gente vai... Deixa eu ver. Vamos aqui nessa porta do outro lado. A gente vai acionar e vai vir mais inimigos, cara. Toma cuidado, hein? Tô meio preocupado se ele não vai dar merda aqui, mano. Peraí o próximo. Não pare. Vamos usar aqui o último modisk. Opa! Maravilha! Primeira parte aqui. Bem importante. A gente já fez. Três. Nove tiros. É, meu queridão. Aqui o barato é louco, hein? Aqui o barato é louco. Rápido. Rápido. Ui. Cê é louco, velho. Não, não, não. Não, não, não. Tá, acho que a gente pode sair, né? Vamos pegar aqui... Outra arma. Pra gente se preparar ali pra guerra, né? Vamos pegar a Magnum. Tranquilo, relax. Não, caralho. Pá. Deixa eu ver se tem mais uma lição pra cá. Deixa eu ver se tem mais uma lição que tem aqui. Vou levar a granadeira. Deixa eu ver as munições que tem aqui. Dificilmente eu vou usar, mas tudo bem. Tem que deixar espaço aqui pra gente pegar dois itens bem importantes aqui nessa parte final, beleza? Apesar que vai ter munição ali na frontinha, caramba. Bom, deixa eu tirar essa outra aqui. Tá. É. Eu acho que aqui já é o suficiente, né? Vamos embora. Antes da gente entrar aqui à direita e ir direto pro elevador, vamos lá trocar uma ideia com o Chris. Beleza. Trocar uma ideia com o garotão, né? Pra cá. A gente vai ter que destravar ali os negócios. Aqui mesmo. Suaves. Um. Dois. Três. Itni-san. Vamos entrar aqui. Vamos que vamos, Liz. Vamos. É da hora o jeito que ela anda, né, com a arma assim de lado, mano, muito louco, velho. Um porãozinho aqui bem macabro, hein, mano. Olha onde o cara tava escondido, mano. Jill? Chris, você está vivo! Claro que eu estou vivo. Jill, há algo grande que está indo, e eu não acho que nós somos parte da equação. Eu tenho que você sair daqui. Ele não abriu. Espera, eu vou voltar para você sair daqui. Ok, mas não vejo, não vejo. O Chris é mais estranhão, né, velho? Acostumado a ver o Chris aí no Resident Evil 5, né? Todo maromba e tal, monstrão. Aqui ele tá bem... Bem fininho, né? Bem frangão. Ó, cara, gostei dessa câmera, viu, cara? Tá, agora sim a gente vai lá para o elevador e vamos enfrentar o Tyrant, né? Tyrant. Tyrant. Pela primeira vez. Vamos dar essa bugada e a gente vai encontrar aí o famoso traidor, né, velho? Vamos ver quem é, né? Ó, quem será? Quem será o traidor? Já parece que o pessoal não sabe, né, velho? Vamos voltar para cá. Não é para cá, é por aqui, ó. Por aqui, ó. Ah, a gente tem que acionar ainda, cara. Que merda! Esqueci disso. Jill! Barry! Eu poderia ter, pelo menos, esperado por ela, sabe? Vamos lá. O Barry tem o maior cara de mal, né, mano? Não é ele, o traidor, galera. Calma. Ah, eu falei que tem munição aqui, né, mas é munição de shotgun. Nem vou pegar, porque eu não vou precisar. É muito fraquinha para mim. Esqueci-o, Barry. Esqueci-o, Barry. Eu entendo que o seu melhor half e duas filhas bonitas estarão em perigo se ele não fizer tudo que eu lhe disseram. Ah, Ruskar, você é pathetic. Bem, você não deveria se preocupar muito, amor. Você será livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Acredito ou não, essa é a intenção de Umbrella. Você é só um escravo de Umbrella. Smart girl. Mas acho que você não me entende. As coisas que você menciona não são nada. Eu vou destruir todas elas, junto com todo o laboratório. Barry, vá para a terra e espera lá. Barry... Você tem que amar Barry. Ele tem que realmente medo de Umbrella. Você e Umbrella deram sua família. Você... Bastard. Umbrella. Bem, eu usava alguns carros e estilos para cobrar ele. Mas isso não tinha nada a ver com Umbrella. Eu apenas usava Barry para meus interesses. Mas você e você parece que eu estava seguindo Umbrella's orders. O que? O que você está planeando? Eu acho que é hora de dizer e dizer. Eu acho que é hora de dizer e dizer. É magnífico. Por causa dessa coisa. Você sabe, eu odeio adeus. Não, você não está se culpando, é o Umbrella e o Wesker. Mesmo se fosse minha família, eu não poderia parar de virar minha esposa em meus amigos de novo. Puta que pariu, liberou a fera, velho. E agora, hein? Nossa. Caramba! Jill e Barry, juntos. Estão juntos. No inferno. Você quer um pedaço de mim? O que? Prematuro. Estão juntos. Não! Barry! Você virou uma, velho! Espere, 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 espere. Ah, malandrão. Toma aí, ó. Toma aí, tira no brioco. Trouxa. É, mano. Essa arma aqui é... Cabulosa. Barry! 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 Ah... Você está bem. Jill... Desculpa. Eu estava preocupado por mim. Wesker... Ele está vindo. Primeiro, vamos sair daqui. Beleza. Depois de ter feito isso... Caralho, descarreguei a arma do bicho, velho. Vem aqui no fundo. Vai ter tipo de um... Um esquema pra gente acionar aqui. Pra libertar ali. Aliás, né? Pra abrir lá a cela do... Do Chris, né? Acho que é aqui. Painel de controle... É. Isso mesmo, cara. Obrigada. Obrigada. Vamos que vamos, rapaz. A todo vapor. Solta o freio de mão aí, velho. Falou, otários. O Wesker deve ter deixado. Vamos, rapaz. Vamos lá. Vamos libertar o Chris primeiro, né? Peraí, cara, não sei se eu pego Ah, não preciso pegar nada não Tá de boas Caramba, de repente o Barry sumiu, né Tá de boas O que é? O que é? O que é? Você é minha heroína. Vamos lá, solta o freio de mão, frangão. Puto Cristo, está todo perdido ali, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, solta o freio de mão. Vamos lá, solta o freio de mão. Vamos lá. Vamos lá, solta o freio de mão. 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 Três minutos para a detonação. Caramba, estamos quase lá. Jill, você só está em contato com o Brad. Não. Vamos lá. Vamos lá. Jill, as senhoras primeiro. Chris! Você me deixaria ter meus momentos também? Tudo bem. Espere, vamos ver com o heliporta. O Chris parece ser mó nubão, né, mano? Parece, né, mano? Foda, né? Eita, preula Três minutos, cara Ceninha aqui clássica, épica Épicamente épica Vou pegar aqui o Sinalizador, né Bengalas, cara Que merda Vamos usar aqui, ó Aqui mais ou menos, tá bom Gil Você conseguiu A gente não pode deixar ele matar o Barry, hein, galera Vem pra cá, vem Vem pra cá Vamos atrair ele pra cá, por quê? Eita, preula Caralho, mandaram mensagem agora Que eu tô gravando, véi Nem sei quem é, véi Ah, filho da puta Rápido Nossa, véi Opa Opa, já comigo Vou tentar, né Ai, da hora Bom, vou deixar vocês verem o final aí, galera Daqui a pouco eu volto Eita, preula Mom Três minutos Eita, preula contigo Eita, preula é bom aí tá os créditos né do jogo bom é aí nos créditos vai tocar uma musiquinha não sei se vai dar direitos autorais tomar aqui não normalmente eu corto os créditos aí no final mas eu vou deixar né esses créditos aí tá na qualidade da qualidade do original né do foi do gamecube né bom é isso aí galera chegamos aqui ao final de mais um detonado aí resident evil hd remaster para playstation 4 jogando quadril e fiquem ligados aí no canal que eu vou agora começar a jogar com crise gravar com crise beleza então conta o apoio de vocês aí nessa outra parte que eu vou trazer vocês aí sempre apoiando feedback importantíssimo cara o feedback desse desse detonado aqui da dil foi muito bom tô muito feliz aí né com o crescimento do canal aí com apoio de vocês e vamos que vamos né canal aí chegando a 50 mil inscritos cara quem diria hein meu deus é e muito bom galera e sobre o jogo sem palavras né galera não tem nem o que tem nem o que dizer né galera se residente aqui para mim foi o melhor mano Nossa ele tem tudo que o resident evil precisa ter assim né para para ser um resident evil de verdade mesmo né cara e foi uma jogada de mestre ter remasterizado e trazido ele aí os consoles atuais né não tomar tomara que eles façam isso com os outros resident evil também né mano joguinho aí da capo beleza galera então isso aí um grande abraço e a gente se vê no próximo detonado aí que eu trazer de um canal aí tá o resultado né o tempo que eu gastei munição tal criaturas tintas é o número de saves né como é um detonado tem que ficar parando ficar explicando e tal então eu gastei um pouquinho de tempo aí mas acho que tá tá razoável beleza beleza um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo em falou